Música Vamos cair em vocês no solo da minha mão Cabeça na porta do esforço Apenas o nome do toque no medo da chão Vem eu, meu companheiro de jantar no cantador Vem desembota do primeiro assunto do levador É quando o presidente acorda na peleia Atrasar toda a peleia O nome do servo bateria, papurão É quando o presidente acorda na peleia Atrasar toda a peleia O nome do servo bateria, papurão Ah, 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 ah Vem comigo, sinto, matou! Vocês, vai! Quantos aqui houve? Quantos elementos já vão acabar? 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 Eu, meu companheiro de jantar no cantador Apenas o nome do toque no medo da chão Eu, meu companheiro de jantar no cantador Me desembota do primeiro assunto do levador Eu, meu companheiro de jantar no cantador 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh